Bom, está na hora da gente dar uma mini pausa no nosso mundinho e fazer um arco sobre o nosso netherzinho da 1.16. Opa, e aí, mano Piglin, como tá aí o novo nether, tá legal? Então, né, ainda bem que você comprou o Minecraft original lá na Gatinho Shop e agora você pode aproveitar a nova versão, né? Então aí, ó, Minecraft original, Gatinho Shop, link na descrição. Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um episódio de um nosso mundinho 2. E hoje se inicia o arco do nether. Bom, basicamente vai funcionar assim. Aqui é o nosso mundinho 2, que é os episódios normais. E aqui vai ser alguns poucos episódios que eu vou fazer no Minecraft 1.16 pra testar e ver como que tá as coisas. E depois eu volto pro nosso mundinho 2 normal. Então, antes de gravar esse vídeo, como vocês viram lá no começo, eu tenho um backup do último vídeo que eu gravei sem estar no 1.16. E agora, como vocês podem ver, a gente tá na snapshot 20w07a, que é a última snapshot que saiu hoje dia 14 do 2, beleza? Então, já tá tudo diferente, né? Já tem aquele esquema do nether e o portal e as coisas todas, né? Então, vamos começar a fazer alguns episódios. Eu quero ir lá, quero testar os piglins, quero ver os novos biomas, quero ver tudo que tem de novo no nether. E fazer uma armadura de netherite, que é melhor, que é de diamante. Bom, pra esses episódios, eu vou precisar fazer algumas coisas que eu não fiz, por exemplo. Eu não tenho um portal pro nether. Eu tenho algumas obsidias, mas acho que não é isso exatamente que eu procuro. Eu acredito que se eu fizer um portal customizado, vai ser um pouco mais legal. Então, vamos fazer igual da outra vez que a gente fez um portal customizado? Só que vamos fazer diferente, né? Vamos fazer igual a última vez. Lembrando que eu não preciso me preocupar tanto com os itens que eu usar aqui, por causa que, cara, é um backup do mapa, então eu não vou usar muita coisa. Então, sei lá, se eu quiser vir aqui e falar um pra cá, um pra cá e um pra cá, não vai fazer falta. Não que já faça, já queima normalmente o diamante nos vídeos e vocês ficam bravos, mas vocês entenderam. É, acho que isso daqui vai ser o suficiente pro nosso portal. Bom, vamos decidir também onde que a gente vai fazer o nosso portal, né? Tem que ser um lugar legal. Ou ali parece um lugar bom. Que barulho... Ah, tá, é verdade. Eu escutei um barulho de aranha, me assustei. Do que será que é? Daí o que é, nosso spanner de aranha, né? Que, por sinal, ele tá decorado, mas não vão ver, vocês não vão ver nada, não. Se quiser ver, passa no vídeo aí, mano, o playlist do nosso mundinho, todos os episódios estão na descrição. E o editor tá colocando na tela qual que é o episódio pra vocês saberem qual que é, se alguém quiser ir direto no episódio. Bom, pelo que eu tô vendo aqui fora, eu tirei todos os baús quando a mozão tava organizando as coisas pra ficar mais fácil pra ela. Então eu vou ter que pegar algum baú aqui fora. Aqui dentro, aliás. Vou pegar algum baú aqui e vou colocar pra lá. Porém, nesse tempinho aqui que eu só fui lá pra fora e voltei, eu já decidi aonde que eu quero fazer esse portal. Eu quero fazer por aqui. Bom, deixa eu colocar todos os meus itens aqui por enquanto. E eu quero tirar uma dúvida. Se eu quebrar isso aqui, ele quebra? Quebra, bom, 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 bom. A primeira coisa que eu vou fazer é mexer com o concreto. Bom, vocês podem ver que o concreto aqui tem gravidade. Ele funciona como uma areia. Mas se eu colocar uma água do lado dele, ele vira um bloco de concreto. Na real, agora ele é concreto e aqui ele vira cimento. Acho que era assim. Não sei, tô confuso. Bom, de qualquer forma, ele fica aqui duro. Eu vou colocar em português, vou ver como que é, calma. Aqui ele fica cimento vermelho e aqui ele vira concreto. Tá, consegui falar o que eu queria. Bom, o que eu tenho que fazer é uma torre aqui com os nossos cimentos. É cimento? É. E depois colocar água nele pra tudo virar concreto e depois eu descer quebrando. É um jeito mais rápido que tem pra fazer, sinceramente. Ah, por falar nisso, eu tô vendo aqui. É segredo, tá? Não conta pra ninguém. Ó, não, calma. Não conta pra ninguém, tá bom, gente? E eu, o Apu e o Delete tamo pensando aqui numa série pra fazer em trio. Só que tamo sem ideia de nome. Então, se a gente tiver alguma ideia de nome, comenta aí. Vou dar um exemplo, mas não é pra ser isso, ok? Exemplo é Madeira Craft, Água Craft, entendeu? Tipo, algo assim. Ou tipo, Minecraft Madeira, entendeu? Mas não dá um nome bom. Tipo, alguma palavra épica, entendeu? Tipo, mas não épico, porque já existe Minecraft épico. Tem que ser um nome da hora, impactante e que não exista série no YouTube. Então, é difícil. Bem difícil. Se alguém souber aí, mano, ó. Eu vou ver algum presente se alguém escolher o nome da série. Pronto, temos 56 concretos. E do fundo do coração, eu nem sei porque eu peguei isso. Por causa que eu não tenho certeza se eu vou usar. Tá, o meu sistema de portal que eu quero fazer hoje é um pouco diferente do que a gente fez no ultima... Nossa, tem uma caverna aqui. Qual é a chance de ter uma caverna? Três creeper. Pronto, mas é fácil, né? Tem água, né? Bom, isso ajuda um pouco a gente, né? O sistema de portal que eu quero fazer é basicamente... Eu quero fazer um portal que seja assim, olha. Vou mostrar pra vocês. Eu quero que o meu portal seja assim. Literalmente, assim. Só isso. E mais nada. Uma coisa que eu sei é que vai dar trabalho. Hum, ou se vai. De qualquer forma, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é cavar o espaço de um portal normal. Não, vamos cavar um pouco pra trás daqui porque eu vou fazer um pouco diferente. Pronto, isso aqui já deu uma ajudinha. Bom, eu vou começar vindo aqui. Vou deixar reto aqui, né? Vou deixar o policial reto. E dessa altura. Aqui eu vou cavar pra baixo alguns blocos. Vou só nessa área aqui, que não precisa de toda a área, não. Esse espaço aqui tá bom. Agora eu vou pensar um pouco como eu vou fazer isso aqui. E vou subir lá buscar comida que eu tô sem. E daí eu volto. Tá, vamos aproveitar que eu já tô aqui. Vamos pegar algumas coisinhas, né? Ninguém pode olhar a decoração. 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 Eu vou fazer assim agora. Calma, calma, calma. Não, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Aqui. Ih, mas aí aqui não vai ter coisa. Meu Deus, gente. Pensar é muito difícil. Pronto, assim vai ser a montanha agora. Tá, vai ter uma linha aqui. Daí aqui vai ter terra. Aqui eu boto o gancho de armadilha. E aqui eu boto outro gancho de armadilha. Tá. Vou fazer o sistema de redicione aqui e daí eu volto. Porque senão vai ficar muito chato. Ó, hoje eu queria mandar um salve primeiro pros inscritos. Vou mandar um salve pro Pedro Henrique, pro Arthur, pro Senpai General KG, pro João Pedro Pedro, ok? Pro Gabriel Almeida, pro Luiz Felipe Melo e pro Toria Torinha. Ah, e se você quer aparecer aqui no bagulho de membro, manda o canal pra algum amigo e fala pra ele comentar que veio por você. Daí a mozão vai tá pegando algum de vocês e colocando na lista, beleza? Tá, na parte dos membros eu coloquei o QB8, o X Thiaguinho, o Marco Cibero, que é membro há dois meses. Valeu, mano, um coraçãozinho pra você. O Nubion, o 1Alguém, o EvertonGames321, o Alisson, que virou membro por um mês. Valeu, mano, um coraçãozinho pra você também. Pro José Armando, pro Fallow, ou Fallow, acho que é Fallow, que virou membro ferro. Valeu, mano, ajuda por dois mil coração pra você, cara. Valeu pro Flayer, pro João Memes, carinha, tem uma carinha ali, ó. Pro Guizinho do Forte e pro BLBR260. Gente, muito obrigado por virar membro, vocês ajudam muito. E quem não é membro, vira membro aí, pô. É só desconto e tem muitas coisas legais na comunidade pra membro. É segredo, só membro pode saber. Finalmente terminei. Foi um bom tempo. Sinceramente, eu preciso urgente de treinamentos de Headstone. Mas, né, eu acredito que coisa assim não adianta só, tipo, comentar. Então, eu tenho que ver vídeo e treinar, senão nunca vou ficar bom. Nossa, eu nunca apreciei na vida, por isso que eu não aprendi. Antes de eu mostrar se é mal funcionando, eu quero mostrar pra vocês como funcionou. Pra vocês verem como eu sou ruim, Headstone não tá compacto. Aqui é o lugar de saída, eu deixei com esse bloco só pra demarcar, ok? Bom, eu fiz essa linha aqui. Quando eu passar por ela, ele vai vir aqui, vai inverter a carga dessa tocha por oito tiques. Bom, depois que fazer isso, ele vai vir aqui, primeiro de tudo... Eu nem sei como tá funcionando, de verdade, gente. Primeiro de tudo, ele vai ativar esses dois pistões aqui. O que esses dois pistões vão fazer? Vai empurrar esse pistão e esse bloco pra cima. E depois, esse pistão aqui vai jogar o bloco pra cima. É meio confuso. Eu não sei nem como tá funcionando, mas tá funcionando. Ó, vou mostrar pra vocês. E tá o tempo certinho, eu calculei, ó. Viu? Ah, vai segurando. Só não fiz uma saída. Vou ter que fazer uma saída agora. Vim aqui que eu vou precisar pegar água. Eu tenho alga aqui. Vou pegar essa água e você me ajuda, hein? Alga, eu preciso de... Aqui vai ter? Será que eu já peguei? Não sei. Aqui. Uma soul sand, fazer três placas e o resto eu vou fazer de escada. Vamos já tirar todas essas pedras aqui e colocar terra e grama. Porque desde que algum momento nevar aqui, a gente já começa a tampar tudo pra deixar tudo bem, tipo, entendeu? Ah, tá legal. Quando o decorar vai ficar melhor. Bom, tem que esperar passar grama aqui e nevar em tudo, né? Porque daí você vai ficar bom de verdade. Vai até enganado. Enganável? Enganado? Enganoso? Bom, vamos começar agora fazendo outra coisa aqui que a gente vai precisar de... Logo, logo. Bom, aqui é um lugar que a gente vai acabar nem vendo, sinceramente. Eu vou até quebrar essas gramas aqui pra tirar o destaque. E quando tiver neve, a gente não vai enxergar mesmo aqui. Aqui vai ser uma das nossas passarinhas secretas pra entrar lá por trás. Porque eu vou fazer mais coisa aqui pra ficar mais complexo. Depois eu dou uma planeada aqui e deixo aqui bonito. Por agora, eu só quero descer aqui, olha. Vou pegar uma soul sand aqui e vou pôr algo aqui em tudo. É assim? Ah, soul sand não vai nesse bloco. Eu tenho que pôr aqui. Eu tenho que pôr a pedra aqui e depois pôr as algas. Isso, daí depois eu vou colocar no soul sand. Pronto, tá perfeito. Vocês vão entender depois. Tá bom. Uma das partes do nosso portal customizado está pronta. Se você não tá entendendo, calma que você vai entender. Vai ficar legal. Mas eu vou ter que sair buscar recursos. Calma aí, já volto. Eu vim aqui pra pegar o isqueiro, né? E olha essa vara. Qual que é a durabilidade dela? Dois hits. E tem uma aqui de isca 3 com dois hits também. Aí, legal. Quer saber? Por que não? Ué, ué? Eu não peguei? Essa aqui é minha vara de pesca. Já que esse mundo não garanto que vai continuar depois, vamos dar uma fuchicada. Ih, não quer deixar? Eita, não tenho nível. Né? Quem sabe outro dia. Pronto. Agora tá de dia e fica mais fácil de fazer as coisas. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer... Vou quebrar aqui. E colocar aqui assim. Beleza. Quando eu for pro Nether lá dar 1.16, eu quero pegar uns blocos diferentes também. Não se preocupem. Caraca, tá ficando legal. Tá ficando legal. E quando eu vim pra cá, eu tenho que tampar os buracos. E aqui daí vai ter outro portal. Na real, eu ia lá, ia cortar aqui até uma ravina pra gravar, mas eu sei que tem aqui. Quer ver? Vou provar pra vocês. Talvez falte água, mas eu pego ali qualquer coisa. Por que eu quebrei 3? Pode se perguntar. Porque daí vira água infinita e vira todo mundo gelo de novo. Então não fica feio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô gostando. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como tá mais ou menos. Terminamos. Bom, antes de tudo, eu queria muito que vocês deixassem o like nesse vídeo. É muito importante pra que eu continue essa jornada aqui dos itens do Nether da 1.16. Senão, se ninguém gostar, eu posso voltar pro projeto do castelo, que é o próximo projeto que eu vou iniciar. Então, espero que todo mundo deixe o like e comentem alguma coisa sobre o vídeo aí. Comentem qual item vocês querem que eu vá atrás do Nether. Qual bioma, o que vocês querem que eu faça no Nether. Porque tem muito bioma novo, tem mob novo, tem farm nova, tem minério novo. Tem muita coisa. Então, é isso aí. Sobre o Nether, a gente vai explorar no próximo episódio. Hoje ficou o portal e eu vou mostrar pra vocês como que ficou. E uma coisa muito legal que vocês vão perceber é que no portal tá chovendo. Enfim, é isso. Esse foi o resultado do nosso portal. Como vocês podem ver, ele ficou um portal de um bloco assim, né? E ficou muito legal. Tipo, dá pra enganar com o portal de um bloco. E quando a gente passa aqui andando pra entrar no portal, a gente cai aqui nessa área na qual tem o nosso real portal para o Nether. Nessa sala vermelha aqui misturada com o Nether no cano. E caso a gente queira sair dela, a gente passa reto aqui e sobe. Daí a saída é uma beleza tão bonita, porque vocês não vão ver só o que eu vou passar aqui, né? Mas é isso. Esse foi o resultado. Sinceramente, eu gostei bastante. Eu acho que ficou muito legal. Então, conto com o apoio de todo mundo aí no like. É nóis, gente. No próximo vídeo, a gente vai para o Nether. E é isso. Falou. O que é isso aqui, mano? Você tá bobo, mano? Vem cá, vem. Pega fogo aqui, vem. Ai, tá derretendo. Morre. Para de cagar meu gelo. Meu Deus do céu.